Agora só depende de nós, só depende de nós, São Gonçalo, para fazermos um grande carnaval e lutar por esse título. Isso é comunidade, hein? Não custa lembrar que o Nego é irmão do Neguinho da Beija-Flor, né? Vale falar pra quem... Fez a minha leitura, Leonardo. Quero agradecer a todo mundo, Chocolate, e toda a rapaziada, uma família, Wagner, que é cantor do Cubango. Tamo junto, meu irmão, obrigado aí por tudo. Cadê o pedal? O pedal tá aqui, né? Vamos que vamos! O Nego gosta de florear também, né? Ele tem sempre uma bossa pra colocar. E o pedal que ele tá falando é aquele surdo que fica do lado do cantor pra que ele não perca a marcação. Esse é o chamado pedal. Tamo junto, Budizila. Vamos que vamos! Tamo junto, tamo junto! Alô, São Gonçalo! Tá todo mundo aí! Tá todo mundo aí! Ele vai esquentar o samba com esse samba aqui, ó! Foi o maior sucesso na escola! Samba dos anos 90! E de abraço eu tô! E vou sacudir! Eu vou, eu vou! Agarra do time se liga! Se liga eu vou deixar cair! E de abraço eu tô! Eu tô, eu tô! E vou sacudir! Eu vou, eu vou! Agarra do time se liga! Se liga eu vou deixar pra ir Pelos quatro cantos Pelos quatro cantos Que legal Do Brasil até a China Depois de combinar uma festa de liga Eu ganhei e caí Com a roda Com o de rosto para a mão Falou Capitão Nelson Que felicidade e alegria Salve o rei do lúrguer da polícia A bonita cheguei A diabla da piquei Dar e bando era tudo o que eu queria E quando o alemão foi pra quebrar Bebe cerveja sete dias sem parar Eu quero é mais Amor O combustível da ilusão me satisfaz Eu quero é mais O combustível da ilusão me satisfaz Pelos canais Pelos canais de beleza A máscara de feita Eu sei Valeu na sombra do alguém Julião de sorteza O carnaval de início Eu vi pra ver E eram dores de oferecer E assim E assim A magia das flores Puro faz os sambores Eu quero é mais Sempre te inspirar Beleza, beleza, beleza A daicata do meu rio E sempre faz o canto Todo mundo E de abraço eu tô Eu tô, eu tô E vou sacudir Eu tô, eu tô A cara do tigre se liga Se liga eu vou deixar sair E de abraço eu tô Eu tô, eu tô E vou sacudir Eu tô, eu tô A cara do tigre se liga Se liga eu vou deixar sair Pelos quatro cantos Pelos quatro cantos desse mundo Futo da festa faz o grande Do Brasil, do Brasil Do Brasil até a China Eu vou se combinar Uma festa genital Que legal Do Brasil até a China Eu vou se combinar Uma festa genital Eu ganhei Ganhei Bolado, rola Bonito demais Felicidade Incrível Felicidade Carinha E salve o rei do lumei da folia A Bolívia cheguei Alinal, cada vintei Carinfando era tudo que eu queria E como o alemão foi pra cantar Deve ser vez a ser vestida sem bar Eu quero é mais, eu quero é mais Amor, eu quero é mais, amor, amor O combustível deve salve e satisfa Eu quero é mais, amor, eu quero é mais, amor, amor O combustível deve salve e satisfa Pelos canais, pelos canais de beleza É mais caralho, sei o que vai ser E assim, e assim, a magia das flores O lugar dos campores É mãe, melhor carro de som do Brasil Abre as casas do meu rio E sempre faz o caravão Todo mundo, e se abra, eu tô E se abra, eu tô Eu tô, eu tô E vou sacudir Eu tô, eu tô A garra do time se liga Se liga, vou deixar cair Bate palma aí, galera Lindo, lindo Esse samba, Sérgio Até pra relembrar, foi um samba de 1996 Que o carnavalesco era o Mauro Quintaz Que hoje assina novamente a Porto da Pedra Foi um super esquenta, né? Assim como em cima da hora Trouxe um samba tradicional da escola, né? Os momentos que antecedem aí o início do desfile Na Porto da Pedra E a escola tem essa memória afetiva com o Mauro, né? Porque ele foi campeão em 95 do grupo de acesso Faz esse desfile carnaval dos carnavais Que mantém a escola no grupo especial E no ano seguinte faz um enredo sobre a loucura Que é o enredo mais clássico O melhor desfile da história do Porto da Pedra E por isso esse ano, 25 anos depois Quando ele volta a Porto da Pedra Ele resolve fazer um delírio E aí ele vai pro livro do Júlio Verne Também trazendo esse delírio Relembrando um pouco a loucura da escola Esse momento o locutor oficial aqui da Marquês de Sapuca Aí está apresentando a escola Pra todos que estão presentes aqui Aí é Tati Minerato Daqui a pouco a gente vai passar a ficha técnica Pro telespectador da Band ligado aqui Na série 1 O imaginário humano sempre foi permeado de mitos e lendas Dando forma a fabulações que construíram O entendimento da humanidade sobre fatos e lugares Foi assim, fascinado pelo poder de inventar Que Júlio Verne transformou leitores em viagens extraordinárias Para navegar a gigantesca extensão do rio Amazonas A bordo deste louco maquinário Ao nidos do Porto da Pedra Ele convida a embarcar neste delírio enredo Que apresentará figuras que deram forma ao imaginário amazônico Com o enredo A Invenção da Amazônia Um delírio imaginário de Júlio Verne Colorindo a Sapucaí de vermelho e branco Vem aí Ao nidos do Porto da Pedra Eu quero chamar aqui O presidente Atenção, presidente Fábio Montebello Presidente de honra Fala meu compadre, tamo junto Vamos nós Grande nego Hoje é seu dia, hein cara Hoje é seu dia Cadê a comunidade de São Gonçalo? Olha o Setor 1, cadê o Setor 1? Agradecer a galera de Maricá aí que vem torcer pela gente aí Porto da Pedra Chegou a nossa vez Vamos cantar Vamos cantar bonita aqui nessa festa linda Vamos levar esse título pra São Gonçalo São Gonçalo tá passando um momento muito difícil A chuva tá castigando a cidade Queria agradecer muito Uma pessoa que infelizmente não tá aqui Que é o prefeito da cidade, capitão Nelson Capitão Nelson, muito obrigado O que o senhor fez pela Porto da Pedra O senhor botou a escola em outro patamar Muito obrigado em reconhecer A Porto da Pedra Como maior cultura de São Gonçalo Vamos fazer um espetáculo Comunidade, vocês vão cantar Cante bastante Vamos levantar essa pouca aí Muito obrigado, nego Agora com esse carro de som maravilhoso Mostra que você tem cinco estandares de ouro Que aqui você ainda reina Nossa, meu Deus Que moral, que moral Obrigado, obrigado, obrigado Palme Montebello Eu te agradeço de coração De você levar esse crioulo Pra essa família maravilhosa Que é o Porto da Pedra Obrigado, meu cumpadi Tamo junto Nós tamo fritando peixe na mesma banha Tamo juntinho Vamos que vamos Vamos fritar peixe na mesma banha Espetacular o nego Com essa metáfora Espetacular Agatha Meirelles Me disseram que você sabe aonde Que a Glenda Cosnoff Que tá Porque aqui no estúdio Ela não tá, Agatha Ela tá num lugar espetacular, Serginho No setor Olha aqui Maravilhosa Agatha 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 Tomou conta disso aqui, gente Amigos Amigos Cadê o amigo do Passinho? Olha lá o amigo do Passinho Olha lá, meu amigo do Passinho Amigo do Passinho Que é o VAR Porque a gente escolheu a Agatha Agora é o seguinte Aqui eu descobri o melhor Sanduba Da Marquês de Sapucaí E tá aqui, ó Melhor Sanduba Só que agora é o seguinte, Agatha Aí vem o grito de guerra Vamos pegar Serginho, segue daí Daqui a pouco eu volto Boa Com garra Vamos mostrar que São Gonçalo tem sambista Vamos que vamos Boa carro de som do Brasil Alô, Pablo São Gonçalo E se a comunidade Alô, por vão aparecer Canta Canta, tigre Segura Todo mundo Unidos do ponto da pedra Esse refrão tá bonito Vai contagiar aqui A Marquês de Sapucaí O presidente é o Godzlila O carnavalesco Mauro Quintaz Diretores Aluísio Mendonça E Fabrício Montebello Ficha técnica Da escola de São Gonçalo O mestre de bateria O Pablo O intérprete Cinco estandartes de ouro Nego Primeiro casal Rodrigo França E Larissa Vitória O enredo A invenção da Amazônia Um delírio imaginário De Júlio Verne Vamos nessa então Porto na pedra Com o espetáculo pirotécnico É a quinta escola Pisar aqui na Marquês de Sapucaí Vambora Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na marca Júlio Carim O bicho Folha na lua O bicho Pisco de uri Recorre na floresta Pisco de uri O bicho desejante O pedal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na marca Porto por um milho Amazônia É a Amazônia Mulher da floresta É caro o ar Com o poder da cura O arco da financeira Fecha na mão No poema Lança pra eternizar cultura Luz e bandeirinhas e paixões O doce do do de garapês Tapas da cadeira de emoções O chamãs cabalos de pajé O do de proteger as riqueiras Batidas pereiras Chico de mães nesse lugar A missão vai ser importante Por esse rio Todo mundo cantando Alegria, alegria Marinho da o ar de madeira Recorre na floresta Porto na pera Deu a salva de vencer Viva, viva Alegria Todo mundo cantando Marinho da o ar de madeira Recorre na floresta Porto na pera Deu a salva de vencer Viva Sou o servo do delito O servo do imaginário Fui o poço do mundo ver Com os homens Foram pra comê-lo Sou o rio da chagada Com a terra decorada Vou de defesa morada É a imaculada Que responda a criação Pedalados com as pós De delito Sou de mães Pedalados com as pós De delito Escute o grito Escute o grito Recorre na floresta Misture o bicho O verdejante O betão Eu sou a lágrima de prata O brilho da lona Mata Escute o parque O bicho Escute o grito Escute o grito Recorre na floresta Misture o grito O verdejante O betão Eu sou a lágrima de prata O brilho da lona Mata Nosso coro Amazônia Amazônia É a Amazônia Mulher da lua É caroana O torreio da fuma O arco da viracê Fecha no amor do poema Dança para eternizar a cultura Luz e bateria de paixona Mundo Segundo Dois Garapês Sabajão Chico Divan Nesse lugar A missão vai ter um grande Por esse rio Todo mundo Paranararae 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 Marinho Marquina Ecolão Ecolão Tamborista Floresta Porto da Pena É a nossa hora de vencer Paranararae Paranararae Antigura Que aquele vem Marinho Marquina Ecolão Ecolão Tamborista Floresta Porto da Pena É a nossa hora de vencer E timas O servo do tele O senhor do imaginário Fui o pão Salva do tele Tá bonito demais Sou o irmão da Jaca Uma pele Nestorada Onde três vezes a morada Pela imaculada Que é show da criação Eita lá Que o senhor das jovens Eita ele Que o senhor morou demais Eita lá Que o senhor das jovens Eita ele Que o senhor Lute o grito Escute o grito Ecolão da floresta Mistura o grito O desejante O metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mar Do carinho Que o senhor Que o senhor Lute Ecolão da floresta Mistura o grito O desejante O metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mar Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Na íntegra Comissão de frente Mestre Salle Porta Bandeira Bateria Você vai passear Aqui com as câmeras Da Band Na Porto da Pedra Nesse início de desfile Por quatro minutos De avenida Porto da Pedra Vem ganhando Aqui a baquete Sapucaí E Sérgio A gente vê Quando uma escola Vem pesada Vem pra disputar título Quando a avenida Fica nesse frisson A entrada de uma escola Como a Porta da Pedra Já deixa todo mundo Ansioso Todo mundo tenso Pra ver o que a escola Vai apresentar E é isso que a gente Tá sentindo agora Na avenida Nossos telespectadores Mandando mensagens Através da hashtag Série Ouro na Band O samba da Porta da Pedra É o melhor da série Ouro Tá dizendo Carlão Aqui na nossa hashtag Série Ouro na Band E o enredo Traz justamente Parte desse livro Do Júlio Verne A Jangada E aí nesse livro O Júlio Verne Imagina e descreve A Amazônia Sem nunca ter vindo aqui Então ele imagina Como seria A Amazônia Traz essa visão Dos indígenas Sob a ótica dele Então o Mauro Diz que é um enredo Delirante E ele embarca Nessa Amazônia Trazendo a visão Do Júlio Verne E fazendo no final Um apelo Pela nossa floresta Pelos nossos povos originários Então é um enredo Que parte do Júlio Verne Mas tem também O seu teor político No setor final Alaviazantes liberais E aí já passou a Larissa Eu vou até contar uma coisinha Da Larissa Uma curiosidade Ela não molha o pavilhão É uma das poucas Porta-bandeiras É bela isso Não molha o pavilhão Antes de entrar na avenida Quando a gente molha o pavilhão É pra quê? Dá mais peso Pra o pavilhão Pra que ele não enrole Ela não gosta De pavilhão molhado Trazendo a cadeira De emoções Os famãs Cabocos e Pajé Os homens Protegeram-se em penas Batitas terreiras Chicos e ruas Nesse lugar A missão Vai ser um grande Por esse rio Todo mundo Eu quero ver Todo mundo cantando Alina o ar É boa É toda a polícia A floresta E a gente ontem Falou sobre as maquiagens A gente está vendo Uma ala das baianas Maquiada Ou seja As baianas Chegaram a que horas Leonardo Bruno? Horas e horas Antes do desfile Assim como a comissão de frente As baianas também estão Estão representando Um ritual Só que é um ritual De regeneração Da floresta Ele tem que ler Que é um ritual De regeneração E o talado Que é um ritual Ele tem que ler Que o sol É uma ala das baianas Juro, parque Que bicho Foi araúde Escute grito Recora a floresta Escure o vidro Verdejante O ventral Eu sou a lágrima de prata O brilho da rua Amazônia E esse é o Abre Alas Que representa a jangada Do Júlio Verde Vindo pra Amazônia Para eternizar a cultura Luz e poderias E paixões O dos 112 galapés Carpa, jangadeiro de emoções Puxa, mancha, loucos e pagés O dom de proteger Serinqueiras Batidas terreiras Chicos e irmãs Nesse lugar A missão vai ser Por aqui Por esse livro Todo mundo São remos E paz Paz primeiro E remos depois São muitos detalhes Que o Mauro Quintal Coloca nos carros Muito bem acabadas As atendidas Muito bem acabadas Reparem na parte traseira Dessa atendida Os detalhes do escritório Eu fico encantado Com essa mesinha Com todo o material dele O material de escritório Como se o Júlio Verde estivesse ali Escrevendo a jangada Aqui na Marquês de Sapucaí As mensagens não param de chegar aqui Olha, Porto da Pedra Que escova Brilhante como sempre Diz o Leonardo Araújo A Júlia Fala que coreografia linda Do casal de mestre Sangue Porta Bandeira A lua Essa ala das baianas Está divina São muitas e muitas mensagens Que chegam aqui Através do Série Ouro Na planta E somensagens de positividade Para Porto da Pedra Merece, merece E agora a gente abre O segundo setor Com o Mistério das Águas Que são todas as lindas Que envolvem As águas amazônicas Nessa ala aí Ele parte da civilização Pré-colombiana Dos povos andinos Depois ele vai Para o povo Aymará E essa ala é uma ala Dividida de duas cores Ela é rachada Entre duas cores Dois tipos de fantasia Acabou de passar Todo mundo Salva maravilhoso Marina, o ar de nadê Recoa, recolta Flores da floresta Porto da Pedra É a nossa hora de vencer Olha o balanço Marina, o ar de nadê Recoa, recolta Flores da floresta A ala dos fascistas Da Porto da Pedra É uma das maiores Alas dos fascistas Dessa série Da série Ouro E é 80 pessoas Todas aí coordenadas Pelo Giliar O que é o britão Sou vivo da jocada O matéreo decorado Onde a gente é da morada Terra e maculada Que restou da criação Recolado São as mãos Vem viver o sonho O limão Recolado São as mãos Vem viver o sonho Escute o grito Escute o grito Recolta a floresta Misture o vivo O desejante O metal Olha a bateria de mestre Pablo. 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 Está com uma caracterização incrível. A maquiagem arrebentando, né, Glenda? A maquiagem, mestre Pablo. A maquiagem arrebentando, né, Glenda? Comandando o ritmo feroz. É uma grande expectativa do desfile do Porta-Pedra, imaginar qual vai ser a fantasia do mestre Pablo. Todo mundo fica se perguntando e ele não revela pra ninguém. Ele mantém esse segredo guardado a sete chaves. Só o carnavalesco sabe, mas ninguém... Olha ele aí, Sid Clay. Ah, o Sid Clay? Tá entre nós. Ali é, olha o Sid Clay. Ele é uma figura que ele vai decidir de sério. Ele é marrento pra caramba, Sid Clay. Olha lá, a barra do Sid Clay. Não é marra, porque ali é coisa séria. O Sid Clay tá ali. Eu falei, ó, Glenda, imagina você ter que decorar dez desenhos de agogôs pra tocar um em cada escola. Eu tô fazendo uma brincadeira, né, que ele é marrento, né? Eu conversei com ele ontem, mas ele não tem outra bola, não. É marrento. Marrento, Sid Clay. Sid Clay, você é um grande sucesso. E a bateria do Pablo também é um grande sucesso. É bom, 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 é bom. Lá na Amazônia, esse vídeo, os compositores viram esse vídeo do Bruno cantando, fazendo o cântico. E no começo, muita gente não sabia o que era. Depois descobriram que era um cântico indígena, feito pra fazer o chamamento das araras. E aí foi uma sacada dos compositores. Olha que genial. Isso não estava no enredo, se não estava na sinopse. Os compositores trouxeram esse cântico pra fazer o refrão do samba. E o Mauro, que faz, não sabia. Então, eles apresentaram a música pro Mauro. E o Mauro, quando escutou, ficou extremamente emocionado. Eu sou a lágrima de prazo. Até porque são os espíritos das araras que abrem o desfile da Porto da Pedra na comissão de frente. E a escola vai fazer uma homenagem a Bruno Pereira, a Dom Philips. Eles são citados no samba, inclusive. Além de Chico Mendes e a irmã Dorothy. Figuras fundamentais da luta pela preservação da Amazônia. E que foram brutalmente assassinados. O Mauro Quintal está feliz com o resultado. Está feliz com o que ele está vendo na Avenida. Todo mundo! É muito bacana ver essa felicidade do Mauro. De volta à escola, depois de muitos anos. E nessa felicidade toda, vendo essa escola passar do jeitinho que ele imaginou, do jeitinho que ele desenhou, da maneira que ele quis. Então, assim, está sendo muito prazeroso ver esse desfile da Porto da Pedra. E é bacana ver quando o artista tem uma identificação com a escola, né? Esse casamento, ele é muito importante. E tomara que esse casamento continue por muitos anos, né? São artistas em escola tão identificados que a gente torce pra que o Mauro consiga fazer um trabalho longo no Porto da Pedra. O trabalho desse ano está lindíssimo. Amazônia! Amazônia! Música Música E eu ainda estou muito chocada com o mestre Pablo. Música E incorpora na bateria também, porque ele esse ano foi estudar os toques xamãs, toques indígenas. Mas para incorporar a paradona que ele faz no refrão, ele traz um pouco desses toques que ele aprendeu com os povos originários. Música Aí o bicho folharal, que é citado no samba. Música A gente está nesse setor, a gente viu o segundo setor nas águas e agora a gente foi para a floresta. Estamos trazendo os guardiões da grande floresta. Quando a mata se levanta para a luta. Música Nesse momento, 34 minutos de desfile da Porto da Pedra aqui na Maquia de Sampucaí. Sem dúvida o desfile mais empolgante até agora da série 1. Música O bicho também está achando, batendo palmas ali sem parar. Música E aí esse segundo carro que traz toda a história do Rio Amazonas, todos os mitos que envolvem o Rio Amazonas. E ele traz uma escultura, uma escultura bem grande lá na traseira do carro, que o Mauro Quintaz fez inspirado naquele filme A Forma da Água. Essa escultura aí, que ganhou o Oscar de Melhor Filho em 2018, né? E o filme dá a ideia de que aquela criatura tinha uma origem amazônica. Então o Mauro se inspira e faz essa escultura aí. Incrível, quem fez foi o Zico lá de Parintins, que o Mauro trouxe de São Paulo. E está essa maravilha aí no segundo carro da Porta Pega. E eu tomei um banho isso aí, estava lá no setor 1. Aí eu falei, mas o que é isso? Está chovendo? Chegou a chuva? 80% de chance de chover? Quando eu vi, não, tomei um banho. Aliás, a previsão estava 80% errada, né? É, é como... Impressionante essa previsão. Não sei se era do Rio de Janeiro, não, acho que não. Música Nossa, olha que olhar. Vivo. Pintura espetacular, né? Pintura espetacular, com detalhes da sobrancelha. Pintura o bíblio, pintejante o bíblio. Não, e da reação ali, olha, da festa ali, franzida. O brilho da lua da lua da lua da lua. E essa água aí, Glenda, que você tomou banho, a gente acha que é um mecanismo, né? Supra, eu perguntei, Mauro, como é que você faz isso? Ele falou, isso é pistola de lava-jato? É. É a coisa mais simples do mundo. Simples. Acionamento, obviamente, dentro da alegoria, né? Marcos Sadocchi está no recuo da bateria. Está com a rainha aí, né, Marcos Sadocchi? Oi, sim. Sérgio Maurício, muito bem acompanhado, tá? De minerado, a rainha de bateria, Tati, que te inspira e lindíssimo. Fala pra gente como é que está sendo aqui, embalar essa bateria que está dando show. Meu Deus, Tati, arrepiado, adrenalina, assim. Está tudo aflorado da pele, tudo muito aflorado. É uma honra representar minha bateria, ritmo feroz, junto com a Porto da Pedra, essa comunidade linda. O Tigre de São Gonçalo fez bonito, está fazendo bonito, é muita alegria. E a arquibangada foi junto, né, Tati? Ah, é, a arquibangada está de pé, aplaudindo essa linda homenagem. Está maravilhoso, gente. É emoção demais. Muito obrigado. Bom desfile. Sérgio, Clérida, volto com vocês. Obrigado, Sadocchi. Gente, eu adorei essa. A comissão de frente já chegou na dispersão. E lá está o repórter Fernando Davi. Olha que luxo, gente. Estou aqui com uma performance particular aqui pra gente, dessa comissão de frente, que cumpriu com louvor o seu papel, introduziu o enredo, apresentou a escola e ainda passou essa mensagem super importante de que a Amazônia resiste. E tudo isso aqui, ó, coreografado pelo Paulo Pina, que chegou aqui aclamado, né? Aclamado, grito cheio a campeão. Paulo, emoção. Como é que está? Como é que está o coração, né, senhor? Cara, não tenho nem o que falar. Muito emocionado. Eu devo muito a eles que resistiram muito. Trabalharam no grupo de acesso. A gente sabe a luta que é. Eles conseguem cumprir. Muito obrigado. Me emocionei muito. E é isso. Vamos pra guerra. Obrigado, gente. Parabéns, Paulo. Estou quebrando. Vou quebrar aqui rapidinho o protocolo. Vou chegar aqui porque eu não posso deixar. Vocês elogiaram tanto. Olha só, vou mostrar de perto essa fantasia, gente. Olha que luxo a fantasia da Larissa, Rodrigo e Larissa. Primeira vez que vocês estão juntos. E, assim, parece que é um entrosamento de anos. Como é que vocês conseguiram essa façada? Acho que nada descreve mais do que ensaios. Muitos ensaios, quase todo dia ensaiando. Trabalhamos muitos meses pra poder apresentar o que apresentamos hoje. Saímos considerando muito felizes que o nosso trabalho foi feito. E aí, dá pra ganhar? Com certeza. A energia maravilhosa do público foi imensa. Então, se Deus quiser, arruma o título especial ano que vem. Parabéns. Obrigado. Obrigado, repórter Fernando Davi. Aproveitou dois, olha a comissão de frente. E aí, a gente já tá vendo o tripé. É um tripé metade Amazônia viva e metade Amazônia em chamas. Mas o Mauro começa a fazer a crítica ao desmatamento da floresta. A parte da frente é a Amazônia viva. E a parte de trás é a Amazônia em chamas. Lá em cima, o Paulo Robert, que é um destaque super tradicional. Participa de concursos de luxo, desfila na Viradouro. E esse efeito do fogo aí, né? Feito simplesmente com vento. Leonardo, você sabia que Paulo Robert fez fantasia pra mim pra eu desfilar no passado na Acadêmicos da Rocinha? Que luxo, hein? É Bruno Chateaubrião, o sobrenome. É. Ai, que loucura. Ai, que loucura! E aí a gente entra já no quarto setor, que traz a Amazônia viva e suas festas e também a sua resistência. A Amazônia de hoje, resistindo. Eu vi rapidamente ali, o Nego tá com o nosso microfone. Ele já assumiu o bando de folia, hein? Pra gente poder recuperar aquela imagem lá do Nego, ele tá com o nosso microfone na mão também. Tá tudo em casa. Aí, ó. Essa aí é a ala dos ribeirinhos. São os habitantes ali das margens do rio Amazônia. E aí a última alegoria. Com as homenagens, é a Dom Filipe, o Chico Bentes, o Bruno Pereira e a Issa. A Amazônia viva, a arte e a resistência. E a gente tem essas quatro figuras, né, Glenda, que você citou ali, as imagens. Feitas pelo Babylon, que é um artista grátis. O Mauro gostou muito da forma como o Babylon trata essas figuras e pediu, encomendou especialmente pra esse carro essas quatro representações aí. A gente vê aqui à direita o Chico Bentes, a irmã Dorothy, a espírita, Bruno Pereira e Dom Filipe. A terceira alegoria representa justamente uma festa em defesa dos povos da floresta. Paralhada da Porta da Pedra aí no carro. Passou, tá passando rumo ao grupo especial Porto da Pedra? Dá pra cravar? Olha, até agora foi o desfile que mais levantou a avenida. Se a gente for pegar pelo público, foi o desfile que mais levantou a avenida. E um desfile sem problemas. Como poucos a gente viu passar nesse ano, foi o desfile completinho, um ótimo samba, uma ótima bateria, plasticamente muito bom. Eu acho que a Porta da Pedra fez o dever de casa. O dever de casa completíssimo. Passou muito bem a Porta da Pedra, eu acho que a Fox está de lado, hein? Nós temos a União da Ilha. Avalia a bandeira, moço, que tem torcinho dali também. É forte, é forte. E a União da Ilha vem homenageando a Portela, sua madrinha, que completa 100 anos. Que escola de quem? Que comemora 100 anos. Que escola de quem? Vai chorar, Léo? Léo Bruno vai chorar? Vai chorar. Eu tô chorando com a Porta da Pedra, gente. Eu tô emocionado aqui com a Porta da Pedra. Gente, o mundo tá garantido. Vou dizer que vai chorar logo na comissão de frente, que a comissão de frente da União da Ilha vem muito bonita. Ó, a bateria vai sair do recuo agora. A União da Ilha comemorando 70 anos e a Portela 100 anos. A Porta da Pedra tá fazendo um desfile impecável. E a forma que o Mauro vem contando esse enredo, dando ênfase às gentes da floresta, né? É muito interessante, é pertinente nos tempos atuais, né? E ele finaliza com essa ideia de gente-memória, que é onde as pessoas carregadas de história revelam os contos dessa floresta amazônica. Olha, eu já tô com as notas aqui da Porta da Pedra dadas pelos nossos telespectadores. E a Porta da Pedra... Não, eu vou fazer um pouquinho de mistério. Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco. E vai sair tranquilinha, né? Não temos nem 45 minutos ainda de desfile. E a bateria já tá saindo do recuo. Então, Porta da Pedra também em evolução. Vai gabaritando. É, entre delírio, mistério, real e imaginário, a Porta da Pedra realizou um belíssimo. Deu certo o delírio do Júlio Verde. Os delírios do Mauro Quintal são muito bons, né? Ele não delira qualquer delírio. Não, ele vai na boa. Ele costuma ganhar, né? Esses delírios costumam ser campeões. Foi buscar... Entregou tudo a Porta da Pedra. Mas tudo... E que importante falar da Amazônia nesse momento, né? Assim, também é um enredo muito... Um momento também que o Ministério do Meio Ambiente, né? Tem um novo posicionamento. Então, a pauta, nossos países começam a tomar relevância novamente. Temos o Ministério dos Povos Originários, né? O Mauro chegou a convidar a Sônia Guajajara, a ministra, para desfilar na Porta da Pedra. Ela não pôde vir, mas ela estaria aí no último carro, se tivesse conseguido vir. Matidas Pereiras, chicos e irmãs desse lugar, a missão vai ser o grande por esse rio. Todo mundo! Oau-na-na-na-na-ê! Oau-na-na-na-na-na-ê! Valeu, balanço, balanço! Marinho, não há de nada! É qual o ônque? É qual o ônque? É qual o ônque? Na floresta! Porto da Pedra é a nossa hora de vencer! Oau-na-na-na-na-ê! Oau-na-na-na-na-na-na-ê! Todo mundo! Marinho, não há de nada! É qual o ônque? É qual o ônque, por isso a floresta! A forma que o Nego vai pontuando o samba, ele vai pontuando, chamando o público pra cantar, né? É o cru, Nego, a gente pode dizer assim, né? Do samba, né? É um cara, bom, sem o estandar de ouro já, não precisa falar mais nada. O Nego é um assombro, né? Assim, como ele consegue cantar, como ele tem uma voz marcante, canta bem o samba e ao mesmo tempo se comunica com o público, né? Ele traz o público pra se comunicar com ele. Por isso que a gente chama o cantor de escola de samba de puxador. Porque ele puxa mesmo. Não é só cantar, né, Sérgio? Não é só interpretar o samba. Ele interpreta, puxa. Há muitos anos atrás o Jamelão ficou triste, ficou chateado, porque aqui no Rio de Janeiro tinha muitos assaltos, muitos roubos de carro, e eram chamados os puxadores de carro. Era essa nomenclatura utilizada até pela polícia, pela imprensa. E como o puxador de samba era a nomenclatura de quem cantava o samba, ele falava, eu não sou puxador, eu sou... Porque havia uma associação da palavra puxador com o banditismo. E eu acho que a gente não pode deixar de pontuar, como disse o Léo agora, exatamente o que faz o Nego, né? Ele puxa com a sua voz, com a sua interpretação, com a bateria por trás, ele puxa o público e faz isso que a ponta pela está fazendo. Toda vez, capa, chacadeiro de emoções, puxa, macha, fogo de pagés, o dom de proteger seriqueiras, aditas pereiras, chicos de mais desse lugar, a missão mais reduzante por esse rio. Todo mundo cantando! Olha ele chamando aí, olha ele puxando! As pontuadas dele são sensacionais. Ele comenta, ele puxa, é impressionante, é impressionante. E esse último carro é lindo, a gente acabou não comentando que é um curumim ali em cima, né? Um curumim lendo a jangada do Guilherme, um toque tão sutil, tão singelo do Mauro, mas que dá uma beleza especial a esse carro que tem na parte da frente, né? Nessa parte frontal do carro, os bois de Parintins. Agora a gente consegue ver aí a representação dos bois. E lá atrás o curumim lendo a jangada. E é muito legal a gente ver o curumim, que é uma figura pura, ingênua e não é literada, né? E ele lendo o livro, né? Quer dizer, isso é muito legal, essa associação do curumim com o livro, né? Com a literatura. E essa viagem, né? É a viagem, exatamente. É que ele fala que nessa invenção da Amazônia, os mestres vão repassar esse conhecimento de gerações e gerações e tentar essa sabedoria popular com essas trocas em Aigêntes. Tá fora? E ele ali na frente traz representantes dos povos originais. Ele inicialmente pensou em fazer uma encenação relacionada ao boi de Parintins. E depois ele falou, não, esse carro vai ter muito mais impacto, se eu trouxer representantes com lugar de fala pra falar disso. Então a gente tem ali representantes dos povos originais que conseguiram vir pro desfile do Porto da Pedra. Passou vivendo tão bem a escola que ela se dá o luxo de parar ali a bateria, parar os integrantes ali das últimas alas com 50 minutos. Pra formar um tempinho, olha, 50 minutos, agora em 30 segundos. Pra passar com tranquilidade, pra brincar o carnaval no finalzinho, né? E a gente vê a festa, né, aqui, Sérgio, dessa turma de vermelho. Olha aí, vibrando, porque sabe, eles sabem que fizeram um bom desfile. E aí você aproveita pra festejar ali com a turma dos últimos setores, pra escola poder aproveitar um pouquinho esse final. Olha aí, o povo chorando, é muito emocionante. Uma tele decorada, onde Deus é namorada, tele maculada que restou na criação, e calados com tesões, e que nem dos sonhos morrer. Porque quando você vai desfilar, a gente tá aqui olhando desde o início, né? A gente tá aqui há 50 minutos, 51 minutos agora, acompanhando o desfile. Mais pro integrante, pra quem tá lá, a gente faz a sensação de que eu quero muito mais. Tá, mas um desfile bom desse, né? A gente quer que dure duas horas. E a dispersão é o lugar que você, quando você chega na dispersão, você sabe que você tem que ir embora rápido, e fica essa sensação de que assim, não, não, eu não quero ir embora. Eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver a minha escola passar, né? Se você foi mais à frente, né? Na organização da escola. Poxa, peraí, deixa eu ficar aqui. E você não pode ficar. Então você sai com o coração, você quer ficar e não pode. Algumas últimas mensagens que eu trago aqui dos nossos telespectadores, super empolgados com a passagem da Porto da Pedra, o Edu Sorran crava o seguinte. A Unido da Porto da Pedra desfilará domingo de carnaval de 2024. Já cravou! Também aqui o Fernando Sena tá perguntando, Sérgio Glenda, cadê a nossa participação no Carnaval Carioca? Tá aí, Fernando Sena, você tá sendo citado aqui na nossa transmissão. O Edu Porto da Pedra tem que ganhar a Gabriela. Chegou a hora do Porto da Pedra desfilar no especial e não sair de lá mais. E são muitas e muitas mensagens. Eu aproveito esse finalzinho da Porto da Pedra pra agradecer a todos os nossos telespectadores, os que mandam mensagens, os que não mandam mensagens. Sintam-se todos abraçados. E muito obrigado pela audiência na Série Ouro aqui na Band. O Porto da Pedra caiu pro grupo pra Série Ouro em 2013. Né, em 2012 ela cai e em 2013 faz o primeiro desfile aqui na Série Ouro. Então assim, já são 10 anos, né? São Gonçalo tá engasgado aqui na Série Ouro, querendo recuperar o seu lugar de volta lá em cima. E não, o Fernando mudou tudo, né? Ele perdeu integrantes importantes, pessoas importantes da escola. E tem que mudar tudo. Ele trouxe carnavalesco, trouxe um monte de gente nova. E também tem que comer. Aquela mudança da cidade do Samba pra sede, né? Quer dizer, é uma transformação, é uma mudança, é uma marcha rética, vamos dizer assim. Agora é importante também falar uma coisa. Tem muitas escolas na Série Ouro, muito especial também, que são de outras cidades, né? Então essas escolas também recebem ajudas das suas prefeituras. É um recente honra, inclusive, que chamou a atenção disso ao prefeito de São Gonçalo, agradecendo. Isso é importante citar, porque em termos de competição, elas têm uma vantagem no sentido de que recebem a subvenção da prefeitura do Rio e também, além disso, das suas prefeituras. Então a gente tem escolas de São João de Meriti, de Nilópolis, de Duque de Caxias, de Belfor Rocha, de São Gonçalo, de Niterói, que também podem receber outras subvenções. Olha aí, 9.91, a comissão de frente maravilhosa da Porto da Pedra. Altíssima nota. E olha, mestre sale a porta-bandeira, 9.92. Nas mais altas. 9.92, a votação geral da internet é a escola que mais recebeu votos dos nossos telespectadores. Tá na liderança por enquanto. Liderança. Tá aí. Acabando o seu antigo. Eles tentam com pressa de fechar o portão. Passaram ali e nem fecharam o portão. Agora fecharam. 54 minutos e 30 minutos. Exatamente. E na frente. E na frente. E na frente. E na frente. E na frente.